Mítico e Igaon resolvem farpar Arthur Aguiar e comparam ele com MC Biel, entenda. Se Arthur Aguiar ele vai ser tipo Biel, tá ligado? Vai chegar lá. Mayra Card pode atrapalhar planos de Arthur Aguiar dentro do Big Brother? Entenda. Eu fiquei muito chateada, eu acho que é um absurdo um artista grande pegar um fragmento sem entender nada, sem ver que era nitidamente uma brincadeira. Meu pé, um, sai pra lá, cê só fica no meu pé, que é do copinho. Canal do Regis na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera, o Arthur Aguiar, né, mano? Arthur Aguiar, que é ex-mariação, já colou na Mansão Maromba também com o MC Lão uma vez, né, mano? Já participou de várias novelas, chiquititas, um monte de novela aí, rebeldes e tal. Ele tá no Big Brother, mano, tá no Big Brother Brasil, ele se envolveu em muitas polêmicas nos últimos anos. O cara pegou o Brasil inteiro, né, mano? Ele traiu a mulher dele mais de 17 vezes com mulheres aí famosíssimas, né, mano? E tudo foi a pouco, todo mundo revelou as paradas. E, mano, ele resolveu ir lá pro Big Brother Brasil pra ver se ele consegue dar uma limpada na imagem e tal. Mas tá tomando muito fuzil, mano, muito fuzil gratuito. E dessa vez aí ele tomou o fuzil do Mítico Jovem e do Igão. Vou colocar pra vocês aí, os caras realmente não tiveram pena do Arthur, né, mano? Falaram tudo o que eu queria falar e o bagulho tá pegando, mano, o bicho tá pegando. Já deixa o like nesse vídeo pra fortalecer a gente e se inscreve no canal que é muito importante, beleza? Galera, o canal do Rede está fechadão com a Barato Suplementos e com a G16 Universidade do Tiro. Link na descrição. Pessoal, vou colocar pra vocês aí o corte do Mítico, né, mano? Falando a respeito aí do Arthur Aguiar, se liga. Se Arthur Aguiar, ele vai ser tipo o Biel, tá ligado? Vai chegar lá, vai ficar falando Deus é bom, Deus é bom e a galera vai ficar mesmo assim, a gente pegando no pé, tá ligado? Já viu a mina dele defendendo ele? De quem? Porque ele traiu ela 17 vezes. Já viu ela defendendo ele? Falou que foi sem querer? Não. Caralho, 17 vezes. Falou que ele é vítima da sociedade. Seu cu. Ele foi vítima dessas mulheres. Que a sociedade impõe que o homem tem que ser o machão, tem que pegar. Calma, calma, calma. Mano, pra vocês entenderem por que o Mítico e o Ligão estão falando isso, né? Vou colocar pra vocês um corte agora, rápido, da Mayra Card. Ela foi em um podcast onde ela falou sobre essa situação aí e repercutiu muito nas redes sociais, se liga. As mulheres que me encontram na rua e elas falam, é... Eu não vou admitir, eu amo o meu marido, mas eu não vou voltar com ele porque eu me amo. Eu falo pra ela, não é que você se ama, é que você tem orgulho. Porque se você se amasse, você não estaria fazendo isso com você. Você acabou de me dizer que tá sofrendo, mas não volta. O nome disso é orgulho e não amor próprio. Amor próprio é te fazer aquilo que te faz bem. Se te faz bem, está com ele, é orgulho que você não tá voltando. Então a gente confunde muito amor próprio com orgulho. Ah, eu tenho amor próprio. Não, você é orgulhosa. É, outra coisa. Amor próprio é o que te faz bem. Eu me amo, eu quero fazer tudo que me faz bem. E aí sim, se ela botar na balança e ele fizer mal, não volta. Mas não voltar por orgulho. O meu marido, e não defendendo, mas dizendo de modo geral da sociedade, ele também é uma vítima da sociedade. Tem a parcela de culpa, tem a parcela de responsabilidade. Não poderia ter feito o que ele fez, mas ele foi educado dessa maneira. A mesma mãe que educa uma menina pra ser dona de casa, ou pra ser independente, ou pra ser uma princesa do marido, educa o menino pra ser o comedor. E ele é uma vítima. Então ela perdoa. Nossa, que forma de ser tonta. Que forma de aceitar uma... Que forma de se auto-enganar pra aceitar uma merda dessa. É igual a mesma coisa, você tá comendo meu cu, eu não quero mais, mano. Ele nasceu, mano, pra fazer... Ele nasceu com pau e eu com cu. Vou fazer o quê? Ele tem que me comer, gente. E mesmo eu não querendo, não aceitando e não sendo certo. Vem de quase, 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 quase no meu ouvido não, hein, mano. Ah, pelo amor de Deus, mano. Fala não, mano, é isso aí mesmo. Ele meteu louco, mas nós tamo junto. E aí, vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Ele me traiu 42 vezes, mas nós é da hora. Vamos ficar, vamos continuar. Eu gosto desse arrombado. É, mais da hora falar assim do que ficar com esse quase, 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 papinho furado de ai. Irmão, assim como a sociedade prega isso, nós temos que ter noção de sermos honestos, de sermos sinceros e de ter responsabilidade, né. Então, pelo amor de Deus, jogar a culpa das merdas que você faz na sociedade, faça um favor, hein. Não vende quase, quase, quase aqui. Galera, é o seguinte, mano, eu tô disponibilizando pra vocês 15 reais, mano. 15 reais, de graça, sem fazer nada. Você só vai clicar no link aqui abaixo e se cadastrar no Banco Next. Esse link é o link de influenciador que eles liberaram pra nós. Qualquer pessoa que entrar nesse link vai poder ganhar até 1.500 reais indicando outras pessoas. Então, da mesma forma que você vai clicar e baixar, você pode passar pro seu pai e clicar e baixar, pra sua mãe clicar e baixar. E cada um deles vai ganhando 15 reais e você também ganha 15. Disponibilizei aqui sem convites, tá aqui abaixo, beleza? Só clicar e ser feliz, depois me agradece aqui, viu. Se tiver alguma dúvida, me chama no Insta que eu ajudo vocês lá. Tamo junto! Bom, galera, vamos lá. Teve outras polêmicas aí que acabaram surgindo durante o próprio Big Brother, né, mano? Tem duas semanas de programa, mas tem muita polêmica que vem enrolando aí, né? E uma delas foi a questão do pão, né? A Mayra Cardi ficou sem pistola porque o Arthur Aguiar tava comendo pão, mano. Tava comendo pão no programa e ela resolveu aí mandar a farpa. Se liga aí, ó. Amor, você não podia ter comido pão. Você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu corpinho. 9 quilos, se for à toa. 30 dias batalhando nesse corpinho pra tá aí. Bonito, amostra pro Brasil inteiro ver. E você me comeu pão. Bom, pessoal, depois desse vídeo aí, ela foi muito criticada nas redes sociais, mano. Mas criticada de verdade, tá ligado? Inclusive, tem um humorista que chama Paulo Vieira, né? Ele trabalhou com vários, quase famosos aí, né? E o cara é muito bom também no stand-up e tal. Eu não gosto muito dele não, né? Ele tá meio que querendo ganhar um hype aí agora com o Big Brother. E ele postou o seguinte aí, ó. É involuntário, mas a gordofobia da moça faz brotar em mim um bem feito pra cada gaia que já levou. Então, depois que ela falou essa parada do pão, ele resolveu postar isso aí, tá ligado? Só que, mano, ele não esperava que a Maracardi ia vir com uma resposta e com um processo, né, mano? Veio com um processo insano pra cima dele. Inclusive, ela falou a respeito, né? Porque ela ficou pistola aí com a mensagem que ele postou. E vai processar, sim. Se liga aí, ó. Eu fiquei muito chateada. Eu acho que é um absurdo um artista grande pegar um fragmento sem entender nada. Sem ver que era nitidamente uma brincadeira. E levar pra um lugar que não cabia. Em momento algum tem fala gordofóbica. Isso é inadmissível. Então, eu queria deixar claro que isso não vai ficar impune. Que essa pessoa vai ser processada. Porque isso não se faz. Eu não admito que se brinque com uma coisa tão séria. Com uma dor tão séria. Que é a minha vida, que é o meu trabalho. Eu dedico a minha vida a essas pessoas que lutam com pessoas que estão o tempo inteiro fazendo bullying. Que lutam com o peso. Então, eu não admito. 30 dias antes do meu marido entrar no reality, ele me pediu ajuda. E a minha equipe de nutrição começou a fazer o trabalho pra que ele emagrecesse. Ele perdeu 9 quilos 30 dias antes de entrar. E, obviamente, quando eu brinco que não é pra ele comer pão, é em cima do cardápio que ele escolheu, validou junto com a equipe. E está seguindo uma dieta proposta pela minha equipe e por ele. Quando eu brinco com o pão, eu também me refiro ao lado da saúde. Porque quando, por exemplo, eu falo sobre pão nas minhas redes sociais, nas minhas coisas, eu me refiro ao glúten, que é extremamente inflamatório. Que é extremamente... que causa um monte de alergia. Não tem nada a ver com essa vertente tóxica, venenosa que tá saindo por aí. E eu vou continuar com a minha própria vida assim, debuchando das minhas coisas assim. E eu não admito que as coisas sejam tiradas de contexto. A internet não é terra de ninguém. E as pessoas que tirarem as coisas de contexto vão ser punidas sim, porque dinheiro é feito pra ser usado da melhor forma possível. E aí, se ele tem que ser usado pra processar um milhão de pessoas, se for o caso, ele vai ser. Nesse caso, eu estou falando de uma única pessoa, formadora de opinião, que não deveria ter tirado as coisas fora do contexto. Aqui no canal do Reddit, o bombardeio é insano, mano. A gente posta uma bomba atrás da outra, não tô nem aí. E na tela vai aparecer os últimos vídeos que eu postei no canal. Já clica aí, já abre uma nova aba pra você não perder nada, demorou? Bom, galera, vamos lá. Vou deixar minha opinião aí sobre o vídeo, né, mano? A respeito do Arthur Aguiar, desejo sorte. Eu acho que todo mundo aí merece uma segunda chance. Não dá pra gente ficar julgando as pessoas pelas coisas que elas fizeram no passado, né? Isso aí vale tanto pro Mítico, pro Igão, pra mim, pra vocês e pra todo mundo. Eu, particularmente, eu não sou o mesmo cara de dois anos atrás. Tinha coisas que eu fazia dois anos atrás que eu não faço mais. Mesma coisa o Mítico, o Igão, eles mesmos falam sempre sobre isso daí. Pô, no passado eu era um bêbado, só fazia merda, não sei o quê. E agora eu evoluí. Então, todo mundo passa por um processo de evolução. Eu acho que a gente tem que respeitar aí, às vezes, também, as falhas das pessoas. Essa é a minha opinião. Pra eu saber a opinião de vocês, pessoal, comenta aí abaixo. Vou responder 100% dos comentários. Deixa o like nesse vídeo pra fortalecer a gente. Se inscreve no canal, que é muito importante, demorou? Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis. Compartilhe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Compartilhe.